Coração apaixonando, por que que vivi sofrendo? Coração apaixonando, por que que vivi sofrendo? Coração bate no peito, vivi sempre padecendo Coração bate no peito, vivi sempre padecendo Coração apaixonando, por que que suspira-se? Coração apaixonando, por que que suspira-se? Você suspira tão longe, vai não se esqueça de mim Suspira meu bem, suspira, vamos juntos suspirar Você suspira tão longe, eu suspiro de cá Coração apaixonando, por que que vivi chorando? Coração apaixonando, por que que vivi chorando? Bate, bate coração, mas não quero desenganos Bate, bate coração, mas não quero desenganos Está cheio de saudade, esse pobre coração Está cheio de saudade, esse pobre coração O amor desta morena, é a minha perdição O amor desta morena, é a minha perdição O amor desta morena, é a minha perdição